Música Halo Kassamer pra todo mundo Nós estamos aqui no Kempashiveino Baruch Hashem Muitas crianças, muitos jovens vieram de vários lugares Principalmente do Rio de Janeiro O Rabino Jonathan Saks, Zichrona Livraha Ele deixou uma carta sobre Hanukkah E eu quero ler essa carta pra vocês Que ela tem um simbolismo, um significado muito importante Pra todos nós nos dias de hoje Eu vou ler essa carta Hanukkah é o festival no qual os judeus comemoram sua vitória Na luta pela liberdade religiosa Há mais de dois mil anos Tragicamente essa luta não é menos importante hoje E não apenas para os judeus Mas para pessoas de todas as fés A história judaica é bastante simples Por volta do ano 165 Antes era comum Antioho era um governante do Império Alexandrino Ele começou a impor a cultura grega Aos judeus da terra de Israel Os fundos foram desviados do Beit HaMikdash Para jogos públicos e competições de teatro Uma estátua de Zeus foi erguida em Jerusalém Os rituais religiosos judaicos Como a circuncisão E o cumprimento do Shabbat Foram proibidos Aqueles que os guardavam eram perseguidos Foi uma das grandes crises da história judaica Perseguição religiosa Havia uma possibilidade real De que o judaísmo Fosse, na verdade Chegado ao seu fim Mas Um grupo de judeus Se rebelou Liderados por Matitial E o Dama Kabi E eles começaram uma luta pela liberdade Em menor número Eles sofreram pesadas baixas Mas em três anos Conseguiram uma vitória Uma vitória importante Jerusalém foi resgatada Para as mãos dos judeus O Beit HaMikdash De novo Voltou As mãos judaitas E Exatamente Hanukkah Significa de novo O restabelecimento Do Beit HaMikdash Como uma festa Para que a gente possa Lembrar ela Para até os dias de hoje Quase 22 séculos Se passaram Desde então Mas hoje A liberdade religiosa Consagrada No artigo 18 Da Declaração Universal Dos Direitos Humanos Das Nações Unidas Está em risco Em muitas partes do mundo Os cristãos Estão sendo perseguidos Em todo o Oriente Médio E partes da Ásia Em Mossul Na segunda maior cidade do Iraque Cristãos foram sequestrados Torturados Crucificados E decapitados A comunidade cristã Uma das mais antigas do mundo Foi expulsa E as Ides Membros de uma antiga Seita religiosa Foram ameaçados De genocídio Na Nigéria O Boko Haram Um grupo islâmico Capturou crianças cristãs E as vendeu E as vendeu como escravas Em Madagali A destruição de quase todas As suas 436 mesquitas Ter a liberdade de você Cumprir Seis milhões de pessoas Estão deslocadas internamente E se tornaram refugiados Em outros lugares Existe um caminho a seguir Mais de meio século atrás Filósofos Pessoas inteligentes Diziam Não Acabou as guerras religiosas Não tem mais guerras religiosas Cada um agora Pode fazer E cumprir com a sua fé Na verdade Eu vou ler aqui Só um resumo do final Que o Jornal dos Sacos Quer falar pra gente O seguinte Na verdade Nós temos que sempre acreditar Naquilo que a gente recebeu De tradição De herança Dos nossos pais Dos nossos antepassados E jamais desistir Continuar lutando Pela liberdade De expressão E em especial Liberdade religiosa Que a gente está falando De hoje em dia Então Hanukkah Hanukkah A festa de Hanukkah A festa das luzes Ela representa Esse momento especial Que a gente está passando Baruch Hashem Graças a Deus Aqui no Brasil A gente consegue Cumprir Com a nossa religião A gente consegue De forma tranquila Estudar Torá A gente consegue De forma tranquila Acender as velas De Hanukkah A gente consegue Conseguir tranquilamente Cumprir com todas As nossas mitzvot Então é um momento De agradecimento Que a gente tem Para Hashem Que ele nos deu Esse momento Da história Essa oportunidade De cumprir Com a nossa religião Sem sofrer perseguições Apesar de que no mundo Não é bem assim No mundo tem lugares Muito perigosos ainda Onde as pessoas Não tem essa liberdade Como a gente tem Aqui agora Então eu vou convidar Dois Hanukkah Aqui do Kempachiveino Para representar Todos vocês Representar Todas as crianças Judias Do Brasil Todo E que essa luz Hanukkah Possa iluminar Todos os lares Todas as casas E possa nos dar Força e energia Para a gente continuar Nossas tradições Continuar Cumprindo o Torá Cumprindo o mitzvot Para que Hashem Possa estar conosco Se Deus quiser No lugar certo Que não é aqui Nem no Rio Nem em Manaus Nem em Salvador Nem em Belém Em Jerusalém Em breve em nossos dias Vamos lá Vamos chamar Aqui dois Hanukkah Vamos fazer em voz alta Abrahá Baruch Hatá Adonai Eloheinu Melech HaOlam Echêr Kiddishánu Bem Tzvotá Vezivánu Léadlík Nér Hanukkah Baruch Hatá Adonai Eloheinu Melech HaOlam Shiasa Nisim Laboteinu Báyamim HaEm Bazmán Hazer Tzvotá Nisim Na Tzvotá Nisim Dizem Sousa Nisim Dizem Tzvotá Nisim Dizem Tzvotá Amém. Amém. Amém.